Fala galera aqui, Ken! Fala Vagabres, manos! Com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E o Grisado hoje lançou os desafios da semana 10, a última semana de desafios dessa temporada 8 Então nesse vídeo vou dar algumas dicas que podem ajudar vocês a resolverem esses desafios E se eu te ajudar, você também pode me ajudar, né, se você quiser, apenas colocando o meu nick BKS Vagabres Na opção apoia um criador lá na loja Além de você estar dando um apoio tremendo aqui por conta do canal, você também pode estar participando de um sorteio de 100 mil V-Bucks Detalhes do sorteio aqui na descrição do vídeo Mas enfim, manos, vamos lá O primeiro desafio é para você se lançar de um canhão e atravessar anéis de fogo, 3 no total Bom, é o seguinte, todos os anéis de fogo estão perto dos acampamentos pirata No total tem 7 espalhados no mapa, tá ligado? Exatamente onde estou mostrando aí no mapa Ou seja, você tem que ir no acampamento pirata para estar pegando o canhão e se lançando no meio desses anéis de fogo Eu vou começar falando dos mais simples Aquele acampamento pirata que fica perto do vulcão Você pode cair lá em cima dele e pegar o canhão que tem lá em cima, tá ligado? Você pega o canhão e mira naquele anel de fogo Como o anel não está muito longe, basta você mirar um pouco em cima dele Não precisa ser muito, aí você vai acabar caindo certinho no meio do anel de fogo Outro que é bem simples, fica bem perto daquela montanha de campos fatais Lá em cima da montanha tem um acampamento pirata Você cai naquele canhão que tem lá em cima Mas lembre-se, se o canhão está cercado de construções Quebre tudo que tem por perto dele, tá ligado? Parede e teto Senão você pode acabar bugando na hora do seu lançamento Esse também é super simples, já que o anel de fogo não está muito longe Basta você mirar um pouco em cima dele e se arremessar que você consegue acertar facilmente E outro que é bem simples também, é lá no lago congelado Nesse acampamento você tem que pegar o canhão que está lá embaixo dele Então basta você destruir algumas paredes que estão ali por perto Você mira o canhão no anel e você se arremessa facilmente Tipo assim, esse canhão está mais embaixo Por isso você tem que mirar um pouco mais em cima do anel, tá ligado? Exatamente como eu estou fazendo aí no vídeo Mas mesmo assim é super fácil também E outro que também é um pouco simples Fica lá perto do parque, é agradável, mano Naquela antiga mansão também tem um acampamento pirata Você cai no canhão que está lá em cima desse local e você mira no anel de fogo Esse anel está um pouco longe, porém Ali você tem uma referência Tem uma árvore bem grande na sua frente quando você mirar no anel E essa árvore tem um galho super alto Você tem que mirar um pouco acima desse galho que você vai estar acertando facilmente Aí no meio do anel de fogo também E o último que eu achei um pouco simples também Fica lá naquela ponte quebrada, no bioma de deserto Nesse acampamento pirata gigante É só você cair no canhão que está lá em cima dele E tipo assim, o anel está um pouco longe também E ele está muito em cima Então é só você mirar na altura máxima do canhão, tá ligado? Mirar lá em cima, na direção do anel que você acerta ao meio dele tranquilamente E por fim eu separei os dois anéis de fogo Que eu achei os mais difíceis de todos Então eu não recomendo você fazer o desafio a partir desses, ok? Um anel de fogo fica bem perto daquele acampamento pirata próximo da praia da preguiça Você cai lá em cima daquele acampamento pirata Pega o canhão que tem por lá E mira no anel de fogo que fica bem perto do barco pirata Só que o anel está muito longe do acampamento Ou seja, você tem que ser muito preciso mesmo Para estar calculando certinho a altura certa E estar acertando o centro desse anel de fogo E já que não tem nenhuma referência A resolver o desafio nesse local Acaba se tornando bem mais difícil E outro local que eu achei super difícil É naquele acampamento de pirata Que fica perto da cratera empoeirada Quando você cair lá e pegar o canhão Você vai mirar naquele anel de fogo Que fica lá no lago do saque Muito, muito longe Então você tem que ser mais preciso ainda Para estar calculando a altura certinha E a distância E estar acertando o centro desse anel Mas como nesse desafio É só você passar entre três anéis de fogo É só você fazer nos anéis mais fáceis Que eu citei antes, ok? E bom, o segundo desafio Possui três estágios No estágio um É para você coletar madeira em uma única partida 500 de madeira Então é só você formar madeira na mesma partida 500 de madeira, né? Não tem muito o que explicar O segundo estágio É para você coletar pedra na mesma partida 400 de pedra E o terceiro e último estágio Para você farmar, né? 300 de metal em uma única partida Outro desafio É para você eliminar oponentes Em torres tortas Ou no bairro Três oponentes Você precisa eliminar nesses dois locais Agora eu vim daqui Para os desafios exclusivos Do pessoal que possui O passe de batalha pago O primeiro deles É para você causar dano Com rifle de infantaria Ou com rifle de assalto pesado 500 de dano Você tem que causar com esses dois itens Que tem no jogo Não precisa ser na mesma partida E outro desafio Possui dois estágios No primeiro estágio É para você procurar O mapa do tesouro Que se encontra Lá no cruzamento da sucata E esse mapa do tesouro Fica exatamente nesse local Onde eu estou mostrando no vídeo Basta você pegar ele E no segundo estágio É para você vasculhar o X Que está nesse mapa do tesouro, tá? E esse mapa É esse aí, mano Que mostra o garf e faca Que fica bem perto Lá de campos fatais E a recompensa Fica exatamente naquela pedra Do canto da faca Onde eu estou mostrando Aí nesse vídeo Mas é claro que primeiro Você tem que pegar o mapa do tesouro Lá no cruzamento da sucata E o penúltimo desafio Da semana 10 É para você causar dano Em menos de 10 segundos Depois que você pousar Usando o geyser vulcânico Tá ligado Ou seja, mano Quando você usa o geyser Quando você cai no chão Você tem 10 segundos Para estar causando danos Nos inimigos Sem de dano No total E o último desafio Dessa semana É para você eliminar Dois oponentes A 5 metros De distância Ou menos Ou seja O cara tem que estar Bem perto de você E você eliminar Você já completa E esse desafio É muito simples também Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Se esse vídeo te ajudou Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E também se você quiser Me apoiar na loja Eu vou ficar muito grato Com o seu apoio E mande esse vídeo Para os seus amigos Para os que querem saber Não dar dicas De como resolver os desafios Da semana 10 Assim todo mundo consegue A categoria No passo de batalha Dessa temporada Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui